O item 23, processo 48.500, 63, 89, 2006, 61. Alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Tamanduá, otorgada por meio da resolução autorizativa número 2.621 de 2010, localizada no município de Ireneópolis, no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 23 de novembro de 2010, por meio da resolução autorizativa 2.621, a Tamanduá Energia foi autorizada a estabelecer isso como produto independente, mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico denominado PCH Tamanduá, com 16 MW de capacidade instalada, localizada no município de Irineópolis, em Santa Catarina. Em 4 de agosto de 2011, a empresa solicitou a alteração do marco do cronograma de obras da PCH Tamanduá, alegando que o atraso nas obras da usina ocorreu em razão dos baixos valores praticados nos dois bilhões de energia em que participou. Em 3 de fevereiro, a agência reguladora conveniada nossa do estado de Santa Catarina, a GESC, emitiu o termo de notificação número 3, subsidiado pelo relatório de fiscalização número 3 também, pelo qual notificou a Tamanduá Energia pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina. Em estado a se manifestar, a SFG emitiu a nota técnica 29, na qual concluiu que o cronograma vigente estabelecido pela resolução 2621 está comprometido e desatualizado, impedindo o acompanhamento do empreendimento pela fiscalização, e que o novo cronograma apresentado pela Tamanduá é tecnicamente factível. E por meio da nota técnica 338, de 2013, a SCG fez análise do assunto e recomendou a alteração do cronograma nos termos propostos pelo autorizado. Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da proposta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se de matéria no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19 da Lei 8987, e da delegação de competência para a expedição de atos autorizativos. Procuradoria examinou a minuta de resolução sob aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O cronograma constante da Resolução 2.621 previa a implantação da PCH Morrinhos em 28 meses, com início de operação comercial da segunda unidade geradora para 31 de dezembro de 2013, e, de acordo com o novo cronograma, mantém-se o prazo original previsto, somente postergado tanto o início das obras quanto a operação comercial em 3 anos em relação ao cronograma original. A SFG observou que, embora pertinentes para a justificativa do atraso das obras, os motivos apresentados pelo agente devem ser considerados como risco inerente ao negócio e não podem ser avocados como excludentes de responsabilidade, no que concordo. A SFG assinalou na nota técnica 29 de 2013 que a PCH Tamanduá não comercializa energia elétrica no ACR e depreende-se, portanto, que a alteração do cronograma de implantação dessa usina não trará prejuízo significativo ao sistema elétrico. E, por sua vez, a SCG verificou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas, fiscais e encargos setoriais recomendadas assim que esse colegiado aprove a solicitação. Quanto à recomendação feita pela SFG de vincular a alteração do cronograma ao depósito de garantia de fiel cumprimento, a SCG informou que não há respaldo legal para a tal exigência, conforme disposto no parecer 157-2011 da Procuradoria. Nele, a Procuradoria da ANEL opinou pela aplicabilidade do disposto na Resolução Normativa 343 a empreendimento otorgado nos termos da Resolução 395 de 1998 apenas em processo de transferência de titularidade, o que não é o caso. O quadro 1 apresenta o cronograma em vigor e o novo cronograma constante dos relatórios de acompanhamento caminhado à ANEL. Então, é deslocar todos os marcos, conforme isso dito no relatório, em 3 anos. Então, a entrada na operação vai passar de 31 de dezembro de 2013 para 31 de dezembro de 2016. E, diante da manifestação favorável da SFG e da SCG, bem como da aprovação da Procuradoria Geral à Minuta de Resolução, encaminhada pela SCG, o novo cronograma deve ser aprovado, destacando-se, contudo, que a ANEL continuará monitorando a implantação da usina, sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados, para os quais não tenham sido verificadas causas excludentes de responsabilidade. Aqui já está pacificado no colegiado que a dificuldade em comercializar energia não pode ser trazida pelo agente como um argumento que o isente da responsabilidade. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.006389.2006, dígito 61, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, que altera o cronograma da implantação da PCH Tamanduá, passando o início da operação comercial das unidades geradoras para até 30 de novembro de 2016 e registrar a potência líquida de 15.290 kW da PCH Tamanduá nos termos do artigo 3º da resolução 420. Aqui, só fazer um ajuste, não é 30 de novembro, é 31 de dezembro de 2016. É a operação comercial da unidade geradora número 2. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, pela alteração do cronograma de implantação da PCH Tamanduá, passando o início da operação comercial das unidades geradoras, para 31 de dezembro de 2016 e registrar a potência líquida de 15.290 kW da PCH Tamanduá, nos termos do que dispõe a resolução 420. da PCH Tamanduá, nos termos do que dispõe a resolução de 15.290 kW da PCH Tamanduá.